Território Obscuro Território E mais uma variedade de produtos no crediário e também à vista Devido a pandemia de 2020, em muitas cidades do interior nordestino, esse tipo de atividade foi proibida por decretos municipais E muita gente que trabalhava nesse ramo de serviço ficou parado Sem poder colocar o pão na mesa e nem pagar as contas que se acumulavam Pois a gente em muitas situações não podiam sequer entrar nessas cidades Mas para tentar sobreviver eu tive que trabalhar na clandestinidade Eu viajava geralmente a noite e por estradas vicinais de terra batida e cascados sem iluminação E com um pouco ou para que não dizer sem nenhum movimento E além disso ao invés de trabalhar na sede dos municípios Eu ficava vendendo minhas mercadorias nas zonas rurais, nos distritos e povoados E foi assim durante todo o segundo semestre de 2020 e boa parte de 2021 Até que finalmente eu e os outros pais de famílias pudessem trabalhar sem medo de perder nossa mercadoria E ainda apanhar de alguns guardas municipais que se julgam melhor que os juízes Porém em uma dessas viagens por uma estrada vicinal Infelizmente eu e o meu funcionário chamado Alberto quase perdemos nossas vidas Pois fomos atacados por uma besta que parece ter saído de inferno Pois era descomunal o tamanho, a ferocidade e a força daquela criatura No mês de julho do ano passado eu estava trabalhando na região norte da Bahia E cheguei a um povoado onde tinha alguns clientes E entre eles um senhor chamado Juvenal e a sua esposa a dona Ana Que eram meus clientes antigos E muitas vezes me davam abrigo e alguma coisa para comer E eu também levava uns agrados para eles Parei o caminhão em frente a casa dele Ofereci alguns produtos Mas naquele dia eles não quiseram comprar nada Mas falaram que mais tarde eu fosse jantar na casa deles Em seguida eu saí para fazer algumas cobranças E tentar vender alguns produtos ali mesmo no povoado Por volta das 5 horas da tarde eu voltei E nessa hora dona Ana convidou a gente para entrar Tomar um refresco e descansar um pouco Enquanto a gente descansava e dava um dedo de prosa Parou um carro em frente a casa do seu Juvenal Quando eu olhei eram dois guardas municipais Alegando que a gente teria que sair dali Pois era a ordem do prefeito Seu Juvenal saiu na porta e muito zangado falou Vai tu e o prefeito para o inferno Aquele filho de uma quenga não manda da minha casa O rapaz pode ficar aqui até a hora que ele quiser Agora se vocês são machos Bota o pé para dentro do meu terreiro Filha de uma ego seus puxa saco Eu percebi que o clima era bem intenso E para piorar o seu Juvenal foi para o fundo da casa E saiu com uma espingarda e um facão na mão Os guardas municipais tentaram argumentar Dizendo que estavam cumprindo ordens E nessa hora alguns familiares do seu Juvenal Viram a movimentação E começaram a se aproximar E a confusão estava armada Pois percebi que a família do seu Juvenal Não era muito favorável ao prefeito da cidade Eu intervi para que aquilo não terminasse em tragédia E pedi que seu Juvenal se acalmasse Em seguida falei para os guardas municipais Que eu iria embora naquela mesma hora Mas o seu Juvenal falou Se o moço quiser ir embora ele vai Mas só depois que os dois tomarem um banho e jantar Pois eles não são vagabundos não São trabalhadores O salário de vocês já está garantido no final do mês E não é um puxa saco de prefeito Que vai dizer quem pode ou não pode entrar na minha casa E é melhor sair do meu terreiro Senão a coisa vai ficar feia para vocês Como eu não queria ver uma morte por ali Eu combinei com os guardas Que depois da janta eu ia embora Os guardas saíram da frente da casa do seu Juvenal E ficaram parados mais adiante A uma casa de um apoiador do prefeito Enquanto isso eu tomei um banho E em seguida Alberto também tomou o banho dele Mais tarde dona Ana serviu a janta E quando deu umas oito horas Nos despedimos do pessoal E seguimos nossa viagem por uma estrada de terra Para um povoado que pertencia a outro município O carro da guarda nos seguiu até o limite do município E depois voltou Depois que eu passei dos limites do município Segui por mais alguns quilômetros E por azar O caminhão começou a apresentar defeito E como não tinha nenhum povoado ali por perto Dificilmente passaria algum carro Ou moto naquele fim de mundo E sem ter o que fazer O jeito foi esperar o dia amanhecer Para procurar ajuda no outro Eu ainda consegui rodar mais um pouco E parei próximo a uma porteira velha Que ficava na entrada de um sítio Que só tinha uma casa abandonada Como no norte da Bahia Tem um sol para cada alma vivente Tanto eu quanto Alberto Resolvemos armar as redes do lado de fora Amarramos uma ponta da rede Nas estacas de uma cerca E a outra nos ganchos do baú do caminhão Deitamos nas redes E ficamos ouvindo música no celular E também admirando o céu cheio de estrelas E a lua que parecia uma pintura Apesar dos pesares Aquele ambiente nos trazia paz e tranquilidade Porém Isso tudo foi quebrado por um uivo Que fez com que eu De um único pulo Saísse da rede Com o coração quase saindo pela boca Alberto também levantou E me perguntou O que era aquilo E eu falei que não sabia Em todo caso Entrei na boleia do caminhão Peguei o meu revólver Um trinta e oito E fiquei na expectativa De saber Que animal deu aquele uivo E não demorou muito Ouvimos o outro uivo E dessa vez Veio acompanhado De um latido de cachorros Das fazendas e sítios da região Eu senti muito medo Pois não sabia que animal Poderia ser aquele Mas pelo jeito Era perigoso Minutos depois Ouvimos passos rápidos E pesados E barulhos de mato Sendo quebrados Vindo por dentro Da mata A gente tinha que sair Dali rapidamente Mas o caminhão Não funcionava E a nossa outra opção Era correr Na direção Da casa abandonada Saltamos a porteira E quando chegamos Ao batente da casa Descobri Que a porta Estava fechada Demos a volta E apesar de velha As madeiras Ainda estavam firmes E no desespero Tive a ideia De ficar no telhado Conseguimos subir No alpendre da casa E de lá Ficamos deitados Escondidos Pois tínhamos a esperança De que o animal Não nos encontrasse E fosse embora Depois de alguns minutos O animal Saiu das sombras Vimos Que era um cão negro Bem maior Que qualquer cachorro Que a gente já tinha visto O animal ficou Dando voltas Em torno do caminhão E depois ficou parado E para nossa surpresa Ele se levantou E ficou em dois pés Como se fosse uma pessoa Farejou o ar E correu Na direção da casa Que a gente estava Ele veio correndo E se jogou Contra a porta Que foi abaixo Na primeira investida E de lá de cima A gente ouviu Os passos dele E os rosnados Da criatura Que parecia Querer nos encontrar De qualquer maneira A gente ficou Na comunheira Do telhado Da casa E o animal Saiu da casa E ficou parado Em terreiro E depois disso Olhou na nossa direção Com certeza Ele tinha nos encontrado Alberto sugeriu Que eu atirasse Mas eu falei Que ainda Não era a hora certa O animal Tomou distância E depois Correu na direção Da casa E conseguiu Saltar Sobre a velha Varanda da casa Mas quando foi Subir no telhado As madeiras Não aguentaram O peso Abrindo um buraco E ele caiu Lá de cima No meio da sala E essa foi A minha oportunidade Mirei o revólver E disparei Vários tiros Até não restar Uma única bala No tambor E aquela criatura Ficou lá embaixo Se contorcendo De dor Eu urrando Mas para minha surpresa Aquele ser demoníaco Ainda estava vivo Minutos depois Ele se levantou E saiu andando Quase se arrastando Para o fundo Da casa E depois Desapareceu Na capoeira Eu e o Alberto Passamos o resto Da noite Em cima do telhado E quando o sol Apareceu A gente desceu E foi andando E por sorte Encontramos Um homem Na estrada Que tinha um sítio Ali por perto Falamos Que nosso caminhão Estava quebrado Na estrada E ele nos levou Até um povoado A cerca de 10 km De lá E conseguimos O mecânico Que veio com a gente E consertou O caminhão E conseguiu Nos tirar Do prego A gente Não contou Nada sobre o ocorrido Da noite anterior Mas o mecânico Enquanto consertava O caminhão Olhou bem Para a casa E falou Dá um nó No peito Quando eu vejo Esse sítio Abandonado Desse jeito Eu já brinquei Muito nesse sítio Quando eu era criança Com os meus amigos É uma tristeza Ver a casa caindo E o mato Tomando conta E eu perguntei Quem era o dono Daquelas terras Então O mecânico Nos contou Esse sítio É do senhor Martim Padrinho Do meu irmão Mas já faz Mais de 10 anos Que ele abandonou E foi morar Na cidade Nesse sítio Tem uma aguada Boa Não falta água Mas ele ficou Assombrado Disse Que uma noite Estava dormindo E acordou Com um lobisomem Rodeando a casa Ele pegou A espingarda Abriu a porta Da casa E deu um tiro Mas o bicho Fugiu Só que Desse dia em diante Ele disse Que o lobisomem Sempre aparecia Devorava Alguns animais E ficava Vivando no terreiro Ele pegou Dona Gracinha A mulher dele E foi morar Na cidade Pois nessa época Todos os filhos Já tinham família E moravam Em suas casas Só tinha Os dois morando Aí E com medo De morrer Ele vendeu O resto dos bichos E foi embora O povo Não acreditou E fez chacota Da cara dele Mas até hoje Ele jura Que aqui na região Tem alguma pessoa Que vira esse bicho E depois que o mecânico Nos contou essa história Eu perguntei Se ele acreditava No que seu Martim Dizia Ele deu uma risada E falou que não Eu paguei pelo serviço E fui embora Mas eu sei Que o seu Martim De louco Não tem nada Ele fez o certo Em fugir Pois Só quem Se depara Com uma criatura Dessas Sabe dizer Como é Sentir medo Tá aí galera Mais um relato Sensacional Enviado ao canal Quem tiver relatos Iguais a esse Se quiser enviar o canal O e-mail está aparecendo Na tela E também está Na descrição Do vídeo Galera Me sigam lá Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Desse vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima